O mesmo hotel de sempre, não um hotel qualquer, como você me disse. Uma tolice minha. E o mesmo quarto também. Por quê? Pra se lembrar? Uma coincidência. E por que você não respondeu a ele a verdade? Por que não disse que uma Alice já tinha morrido e que agora sou eu, Marina, mulher de Roberto Stein? Por quê? Mais uma tolice? Mais uma. É a primeira vez que eu vejo você confessar uma tolice. Aliás, duas em apenas um minuto. É um recorte. Madame Alice Stein, com os cumprimentos da gerência. Eu reconheço que não agi bem, mas eu gostaria que você compreendesse, Marina, que às vezes somos holgados a passar pelas coisas quase que involuntariamente, quando nos habituamos. Como num guarda escuro que nos é familiar. Nós conseguimos encontrar a mesa, a cadeira, o fósforo sobre a mesa e finalmente o interruptor da luz. Assim também com as pessoas. Alice mesmo no escuro a reconheceria. Pelo perfume, pelo tato, pela respiração. E às vezes eu sou... Sou levado de volta para ela, como agora, sem querer. Vá para as suas reuniões. Você veio aqui a negócios. Não vai perdê-los. Ficaremos até o fim da semana, então. Não. Não, decidi que iremos embora hoje. Como estava planejado. Não. 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 Parece que a falecida Madame Stein Continua imperando por aqui Imagina Miguel Isso é É impressão do primeiro dia Sabe que os criados ainda não estão habituados Eu só espero Que não continue imperando Também nos corações das pessoas desta casa Não, eu tenho certeza que não Eu tenho certeza que só eu Existo no coração de Roberto Disso eu não tenho a menor dúvida Então Roberto Conseguiu esquecer? Como poderia? Ainda que eu queira não me deixo Como se estivesse eternamente preso a ela Na memória de todos Inclusive de Marina? Marina também Às vezes eu penso que Alice sabia que seria assim Lembro-me que uma vez Talvez prevendo sua morte prematura Ela me disse Quero deixar tudo direitinho para minha sucessora E concluiu rindo a seu modo Quem ocupar meu lugar Terá que saber que eu Mesmo depois de morta Continuarai sendo a primeira A única E terá que matar uma segunda vez Na memória de Torres Minha pobre Marina Você caiu numa teia de aranha Numa ampla teia de aranha Tendo no centro uma mulher Que há dois anos é apenas um retrato Eu lhe disse a primeira vez Que vim aqui Queime tudo dessa casa Varra tudo Não deixe nenhum papel Nenhum rastro de perfume Nenhum brinco perdido Nada E pense sempre Ou ela Ou você Pensei que tivessem resolvido ficar Quase ficamos Para dizer com franqueza São Paulo não me atrai Pelo menos não para um fim de semana Fico aqui o estritamente necessário Pois eu gostaria muito de conhecer a cidade Mas garanto que não me faltará oportunidade Mas o que fez o dia inteiro? Não saiu? Passei o dia inteiro no quarto de hotel Sem sair Dormindo? Não Pensando